O que a gente vai fazer agora nos nossos keyframes e por que eu criei três etapas? A primeira etapa, eu quero fazer o que? Eu quero que o nosso botão esteja no estado inicial dele, então eu vou só manter essas mesmas características aqui, tá? Tá? Beleza, eu vou até tirar o margin aqui, vou deixar só até aqui o border, beleza. Quando ele chegar em 50%, eu quero que ele faça o seguinte, que a largura dele tenha diminuído um pouco, então ela vai ser 180. Acho que 180 vai ficar legal, vamos ver. A altura, eu vou deixar a mesma coisa, vai continuar a display block também. O border radius, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Eu vou colocar 8. Na verdade, então, aqui nesse aqui, eu vou deixar 4, tá? Que também é o estágio inicial, vou deixar 4. Beleza. Percebe que eu estou imaginando como que vai ficar a animação? Qual que é o efeito de animação que eu quero? É isso que a gente faz aqui durante o processo de criar a nossa animação, mas o ideal é que a gente já tenha isso definido previamente na nossa etapa de design, tá? Beleza. E aí, no 100%, eu quero que ele volte ao estado normal dele, mas aí eu quero que ele tenha um background color, tá? Então, eu quero que ele tenha uma cor background color do mesmo azul que está ali. Só que aí, o que eu tenho que fazer agora? Se eu não definir o meu background color nos outras duas etapas anteriores, ele vai começar a mudar o background color a partir aqui do zero. Então, eu tenho que vir aqui no zero e falar que o background color é transparente, transparente, tá? E aí, vai continuar invisível sem cor de background. No 50%, eu também falo a mesma coisa, tá? E aí, então, só a partir do 50% é que ele vai começar a colocar uma cor de background aqui no nosso botão, beleza? E aí, eu quero mudar o color também. O nosso color é um tom de pink, tá? E aí, eu quero mudar o color para... Então, o estado inicial do nosso color vai ser esse mesmo pink aqui, tá? E aí, então, eu quero depois que aqui em 50% ainda seja pink. E aí, no final aqui, eu quero que seja, então, branco. Beleza. O que mais que a gente pode animar no nosso botão para ficar interessante? Bom, acho que tá beleza. Vamos só ver. Vai ser uma animação suave. Vai ser uma animação como se fosse uma animação para um botão de verdade. Não vou fazer nada mirabolante aqui, tá? E vamos ver se vai ficar interessante do jeito que a gente já fez aqui, tá? Agora, lembra que eu falei na aula anterior sobre triggers? Que é o que a gente faz para acionar a nossa animação? Aqui, a gente vai fazer o trigger da nossa animação um pouco diferente, tá? Não vai ser quando a gente dá refresh no nosso navegador, mas vai ser quando a gente colocar o mouse em cima do nosso botão. Como que a gente faz isso? Vamos lá. A primeira coisa, então, é a gente tem que passar o nosso animation aqui no nosso BTN, tá? Animation. E aí, eu falo que eu quero que essa animação seja 0.3 segundos, ou seja, ela não vai durar nem um segundo, tá? Desculpa, antes de falar duração, eu falo que é all. Eu quero que ela possa animar qualquer elemento do nosso botão, qualquer propriedade CSS do nosso botão, desculpa. Então, vai animar qualquer propriedade. Ela vai durar 0.3 segundos e ela vai ser do tipo easy out, por exemplo, tá? Beleza, então, definimos o nosso animation. Agora, desculpa, olha só que gafe, desculpa, não é o animation, tá? Tá errado aqui, tá? É o nosso transition. E cabecinha. Tava com o animation na cabeça, não era animation, tá? Então, corrija aí. É transition, tá? E aí, agora, o que a gente vai fazer? O que é o nosso trigger? Existe uma coisa no CSS que chama pseudoclasses, tá? O que é pseudoclasses? Bom, a gente vai ver isso mais pra frente, uma aula só sobre pseudoclasses. É algo muito simples, mas já adiantando nessa aula, pseudoclasses é o seguinte, ó. BTN, e aí, as pseudoclasses, elas dão algumas opções pra gente, algo do próprio CSS. E no nosso caso, a gente vai usar pseudoclasses hover, tá? Então, a gente faz dessa maneira, a gente coloca dois pontos, hover, e a gente tem a nossa pseudoclasse definida, tá? Então, eu tô falando que agora, quando eu pausar o mouse em cima do nosso botão, vai acontecer o que estiver aqui dentro. E é o quê? A nossa animação. Então, animation. E aí, BTN, anim, né? O nome que eu coloquei. Isso, exatamente. Essa vai ser a nossa animação. Ela vai durar 0.3s. Eu acho que tá muito rápido. Eu vou colocar 0.6, vai. Pra gente conseguir visualizar certinho, né? 0.6s. E ela vai ser forwards, tá? Ela vai executar só uma vez. Ela não vai ficar em loop infinito. E com isso aqui, a gente já define o que a gente precisa pra executar uma animação, digamos, do mundo real, digamos assim. Que a gente poderia usar em um projeto real. Vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar aqui o meu navegador, tá? Tá aí o nosso botão, de novo. E agora, quando eu colocar o mouse, ele vai executar essas três etapas aqui da nossa animação. Que é, primeira coisa, vai diminuir um pouco a largura. Também, o border radius vai aumentar um pouquinho. E logo em seguida, então... Deixa eu só tirar esse margin zero alto aqui, que não precisa. Vou salvar. E aí, logo em seguida, então, vai voltar quase ao normal, mas com uma cor de fundo. Quase ao estado inicial, mas com uma cor de fundo. Deixa eu atualizar de novo. Vamos lá. Beleza? Deu pra ver? De novo. Então, esse seria um exemplo de animação no mundo real, tá? Então, percebe que dá uma encolhida, o border radius aumenta e depois volta a algo quase próximo do normal, tá? Do inicial, desculpa. Então, é assim que a gente usa animações no mundo real, digamos assim. Vou mostrar mais uma coisa nesse botão aqui também, tá? Nas outras aulas, eu não me lembro de cabeça se a gente teve a oportunidade de usar uma propriedade que chama box shadow. Eu acho que sim, né? Então, vamos lá. Aqui, no nosso estágio zero da animação, eu vou criar um box shadow. Desculpa, eu tenho que criar lá no estágio inicial, que é antes da gente colocar o mouse em cima, tá? Então, eu vou colocar um box shadow aqui, tá? E aí, eu quero que esse box shadow, ele seja 8 pixels no eixo X, 8 pixels de deslocamento no eixo Y. Aqui, agora, ele não vai ter blur. O blur dele vai ser zero, porque eu quero que ele seja bem sólido. Ele não vai ficar esfumaçado, digamos assim. Bom, deixa eu pensar direitinho. É, vamos manter do jeito que está aqui, tá? E aí, então, por último, a cor, tá? E a cor, eu quero que seja esse mesmo rosa, que é o rosa da fonte. Para isso funcionar do jeito que eu estou querendo aqui, eu vou ter que colocar uma cor de background no estágio inicial. FFF. E eu tenho que fazer isso, porque se eu deixar transparente, aí vai ficar o box shadow aparecendo no fundo. E eu não quero isso, tá? Então, eu estou colocando um background color branco no estágio inicial, tá? Vou copiar esse box shadow aqui agora. Vou voltar aqui. Vou mudar esses dois transparente aqui para branco, né? Agora que eu não posso deixar o meu botão transparente, então também na animação também não posso, por enquanto. E aí, então, no estágio inicial, o nosso box shadow vai ser desse jeito aqui. E aí, no nosso 50% aqui, o nosso box shadow também vai ser o mesmo, só que ele já vai começar a trocar de cor. Deixa eu pensar. Não, não vai trocar de cor. E aí, no estágio inicial, a única coisa que a gente vai fazer aqui no nosso box shadow, a gente vai diminuir o deslocamento dele para zero e zero, tá? E a gente também tem que agora... Não, o nosso background color já está aqui. Beleza. Bom, só isso. Então, só recapitulando o que eu estou fazendo. Quando a gente colocar o estágio inicial, a gente vai ter uma sombra dessa cor pink aqui. Quando a gente colocar o mouse em cima, essa sombra vai se recolher atrás do nosso botão. Vamos ver se funcionou? Tá, a gente tem a nossa sombra. Ficou até bonitinho, né, o botão? E aí, quando eu colocar o mouse em cima, então, a sombra some de trás do botão. Vamos ver de novo? Legal? Voltou. Some. Voltou. Some. Eu posso fazer essa sombra sumindo desde o segundo estágio aqui. Eu acho que já vai ficar interessante. Quer ver? Vou colocar zero e zero, tá? Vou atualizar aqui. Isso. Ficou interessante. E a animação, ela é reaproveitável. Então, você pode reaproveitar ela em outros projetos, desculpa, em outros elementos que você queira aplicar os mesmos efeitos de animação, tá? Então, é assim que a gente utiliza no nosso dia a dia e a gente pode... Bom, aí a imaginação é que manda, né, na nossa etapa de design. E agora você, então, já sabe como aplicar, né? E aí, o legal é você explorando, né, brincando aqui com os keyframes e vendo o que você consegue fazer, quais propriedades você modifica para ter tal resultado de animação. Beleza? Bom, então, é assim que a gente trabalha com animação. E te vejo na próxima aula. Bom, então, é assim que a gente trabalha com animação, né, na nossa etapa de animação, né, na nossa etapa de animação, né, na nossa etapa de animação.